A Tirol usa muito os ditados populares na hora de você comprar um carro, quer ver? O que é mais fácil, empurrar bebas na descida ou sopa de minhoca? Os dois, agora mais fácil que os dois, comprar carro na Tirol. Toda a linha Volkswagen 99 já, você tem do Golbájico até o Santana Supra Sumo. Até o Santana Supra Sumo, Top, Polo, Quantum, tudo gente. É um negócio muito legal o meu estoque, tá? É legal, é variado, é muito fácil comprar carro na Tirol. Muitas cores e o modelo que você quer. Como a vantagem que eu vou falar pra você, eu nunca pensei que eu ia falar isso. E você ia ficar contente de ouvir. As parcelas não são fixas. Não. Presta atenção e eu tô contente de falar isso pra você. Explica por quê. Porque elas são decrescentes em reais, gente. Você começa pagando um valor e vai caindo esse valor mês a mês. Em 36 vezes. Exato. Tá? Alguns exemplos aqui, mas esse plano pra toda a linha. Válido pra toda a linha. Qualquer carro. Qualquer carro. Até a Kombi. Até a Kombi. Então ó, tá precisando de uma Kombi aí? Vem pra cá. Quero começar com esse aqui, porque é o Gol que é o campeão de vendas da Volkswagen com quatro portas. Exatamente. Pra família. É um Gol CL 1.6, motorização, com injeção eletrônica já multiponto, um carro excepcional pra uso, com super preço. Você vai dar uma entrada. Isso. E vai pagar 36 parcelas decrescentes. Isso. Com a primeira de? 302 reais. E a última? De 234 reais. Agora, vantagem na Tirol, você pode trazer o seu carro usadinho, nacional importado, certo? Exato. Vocês vão fazer uma avaliação desse carro. É justa. Justa? Justa, gente. Justa. É mesmo? Uhum. Ó, vão te cobrar aqui, hein? Não, a avaliação é justa. E aí, eles vão devolver pra você, se o seu carro tiver o valor mais alto que a entrada, o dinheiro vai de volta se você quiser. Se o cliente quiser o troco, vai ter o troco no dinheiro. Não tem problema. Nem. Exemplo aqui, ó. Dá uma olhada nesse. Esse, o Gol básico. Gol básico. É 99 também. Tudo bem, já o código 1020, certo? Você vai dar a entrada, pode trazer o seu carro usado, ou dar dinheiro, ou conversa com eles aqui. A primeira parcela vai ser de? 209 reais. E a última? 167, parece graça, né? Fala isso. Olha, o tempo vai passar. 36 parcelas são 3 anos, certo? Exatamente. Lá, você vai estar pagando menos. Na última, você vai estar pagando menos. Então, você não vai nem sentir. Moleza. Aqui, a Saveiro. Essa que é a nova já. Isso. Maior capacidade de carga, certo? Essa é 1.6? 1.6. Tá legal. Maior espaço interno. Também, para quem tem pernas longas e reclamava, né? Exatamente. Preço. Vamos lá. Vai dar uma entrada também nesse carro, gente. Vai ser a primeira de 270. Certo. E a última, de 201 reais. Decrescente é um plano campeão. Você lembra a taxa? Juro disso? Isso aí, parte de 1,75. A partir de 1,75. 75, quer dizer, é uma taxa campeão, prefixada e não é fixa, porque é decrescente, tá? Exato. Lá no fundo, você vai ver só de leve linha de seminovos, também, com garantia da Tirol, certo? Garantia da Tirol, linha completa, gente. De segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, no sábado e domingo, das 9 até às... 18. Rua Flórida, 1391 no Brooklyn, pertinho da... Berrine, 200 metros da Berrine, gente. Telefone. 506-4411. Não compra aqui quem não quer. Vem tirar o seu Volkswagen aqui na Tirol. 15,5... 406- Pepesta. 179. 169. 168. 186. 179. 178.